E aí gente, agora a gente vai pra tirolesa, Ismael tá muito corajoso, Ismael tá com muita coragem, e eu vou filmar pra vocês agora, pra vocês verem nossa coragem. Vamos descer ali, ali embaixo. Ai meu Deus, estica a perna, estica a perna, estica a perna, estica a perna. Ai meu Deus, estou com medo de bater na árvore. Ai que medo! Caraca, pensei que eu ia cair ali agora. Ai meu Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL